Olá! Para procurar ou apagar um aluno, você deve clicar em Inserir ou Editar Cadastro Aluno, colocar a senha, que é a palavra Teste do minúsculo, clicar no campo de usuário e clicar no binóculo aqui embaixo. Assim, você vai colocar o nome ou as primeiras letras, selecionar Campo Atual, selecionar qualquer parte do campo e em Localizar Próxima. Aqui ele vai passar pelos nomes de alunos cadastrados, com os caracteres que você colocou aqui. Quando localizado, só apertar no X. Para apagar, a mesma coisa. Clicar no campo, apagar aluno e sim. E pronto!